Boa, uma ação, quatro. Bora, capricho no passo. Duas. Três. Três. Isso, bem na frente. Boa, quatro boas, vai. Uma boa isso. Velocidade, só quatro bolinhas. Vai Matheus, acelera, girou, isso, força, boa, uma, subi mais, boa, bora, força, girou, isso, isso, velocidade, ah, fão forte, bora, não pode definir, a batida é do chão, que situação de jogo, definiu a perna, toma o gol, boa, uma sem cruzar o braço, bora, rápido, soltinho, soltinho, Buy pisa, bora, gira, vou pisa, bora, bora, isso, seu gol é lá, lo, boa, solta a bora, Boa, curtinha Vamos, vamos, vamos Bora, cai lá na diagonal Girou, bora aqui Isso Boa, solta a bola Beleza Bora Cai lá Cai, cadê o final? Cai, cadê o final?